Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates, me chamo Guilherme e hoje vamos dar continuidade a nossa série em relação à questão do retorno presencial às escolas em plena pandemia, algo que os governos vêm fazendo e que o canal está tentando denunciar isso através de entrevistas com professores e profissionais da educação. E hoje vamos ir para o Rio de Janeiro ver como que está essa situação do retorno para o ensino presencial e eu estou aqui com o professor Ícaro para trocar essa ideia com a gente. Ícaro, tudo bem? Antes de a gente começar, por favor, se apresente. Oi, tudo bom, Guilherme? Vamos mandar uma saudação aí para todos que estiverem nos ouvindo. O meu nome é Ícaro, eu sou professor de rede básica da rede municipal de Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio. Sou professor de segundo segmento, que é de sexta a nono ano, professor de história. Também sou militante do regrupamento revolucionário do coletivo Educação Socialista e já milito há algum tempo nas lutas das causas da educação. Beleza, então vamos começar nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu faço para você é, e aí no Rio de Janeiro, como está a situação do retorno? Infelizmente está de retorno presencial das aulas. Tanto na cidade do Rio de Janeiro, na rede municipal de educação, que pega um sítio fundamental, quanto no estado do Rio de Janeiro agora mais recentemente está sendo implementado esse retorno. E por todas essas redes, os educadores apresentam resistência, apresentam, apresentaram resistência a esse processo. Apontando um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, também, o risco que está colocado para os próprios profissionais de educação, para as famílias, para os alunos, diante desse retorno, numa situação ainda de pandemia descontrolada no nosso país, em que os índices de mortes continuam bastante altos, não existe uma vacinação ampla para a população, muito menos completa. Vários municípios têm retornado ao longo do ano passado, já no final do ano passado, alguns outros ao longo desse ano. O município onde eu trabalho, que é Maricana, como eu falei, está realizando esse retorno presencial agora, começou essa semana. Lá os trabalhadores, eles ainda estão em greve, estamos num processo de greve, de luta, de mobilização contra esse retorno, alertando para isso. Mas há uma imensa pressão feita por prefeitos, por governador, pela própria justiça também, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro tem atuado fortemente, fazendo imensa pressão, com uma linha realmente negacionista da pandemia, reduzindo, minimizando os impactos que isso pode ter. Então, sobre os educadores é colocada uma imensa pressão. Nós temos atuado não só nisso contra o retorno presencial, mas também denunciando os casos que vão surgir, alguns já estão surgindo nas escolas, e apontando que isso tem que ser lidado com o fechamento das escolas até esses casos passarem a serem solucionados ou esclarecidos. Certo. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, no seu entendimento, essa questão da pandemia escancarou as contradições que existem na educação pública? O seu ódio está desligado. Ah, sem dúvida. Primeiro é importante a gente falar do aspecto da saúde, um pouquinho, ainda que eu acredito que isso já tenha sido coberta pelos outros convidados, mas está sempre colocado esse risco sanitário em uma situação descontrolada como a do Brasil. Tem pesquisas apontando isso. Desde uma que foi apresentada na FET na Espanha, saiu no jornal O País mostrando que uma sala de aula com 20 alunos tem risco de causar até 808 contágios. Isso é uma situação que está se dando. Eu, nesse processo de luta, visitei a minha escola essa semana e vi salas de aulas com 15, 16 alunos. Então a gente sabe que vai acontecer esse caso. Apesar de a ciência estar do nosso lado, apontando que vai ter impactos, vai causar contaminações, vai eventualmente causar morte, não é uma questão de ser, é de quando. Desde o dado apresentado pelo Diese, de que 128% a mais de óbitos de profissionais de educação, já no início de 2021, em comparação com um ano antes. Mesmo o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e também o relatório Covid da USP e da Fiocruz também apontando que não é momento de retorno das aulas presenciais de apresentar risco. Os gestores públicos, os governantes, devido às pressões que sofrem, as próprias orientações políticas e de todos os matizes, não é só. Aquele, esse ou aquele partido, por exemplo, a cidade onde eu trabalho, ela é governada pelo Partido dos Trabalhadores. E apesar dele se dizer na oposição e contrário ao negacionismo da pandemia e ao que se vem fazendo a nível nacional, que é realmente uma política de genocídio, de completa despreocupação com a vida da população, esse retorno também está sendo feito lá, alegando-se pressões que são feitas. Por mais que a gente saiba que essas pressões existem, seria preciso resistir a elas. E para nós é um paradoxo essa situação do retorno ou não, esse debate que está colocado, porque por um lado nós temos essa preocupação central com a vida das pessoas. Estamos nesse movimento, todos os educadores, por saber que isso vai colocar em xeque a vida e vai causar contaminações e mortes. Por outro, nós sabemos, nós entendemos a situação da população. Como você falou, escancara a desigualdade social, porque enquanto em algumas escolas particulares de elite, o aluno vai ter acesso a todo tipo de materiais, recursos para acessar o ensino remoto, nessa situação emergencial, depois a gente pode até falar um pouco do ensino remoto, que também é um paradoxo para os educadores que falam disso há algum tempo. Mas na situação emergencial que a gente está vivendo, ensino remoto de qualidade. Eles têm acesso a laptop, a uma internet estável, a um local silencioso onde possam estudar. Muitas vezes vão ter apoio de pais e tutores que vão estar ali. Enquanto que para as famílias da classe trabalhadora e para as famílias mais pobres, a realidade é completamente diferente. A começar pela dificuldade ou ausência de possibilidade de acesso. Nós, educadores lá da rede, até falamos que foi implementada uma plataforma de acesso buscando ensino remoto para os alunos, que a maioria, esmagadora maioria dos alunos não consegue sequer acessar, porque ela não funciona bem para aparelhos celulares, ela funciona bem para computadores, prevê um acesso de vídeo que muitos alunos não conseguem sustentar quando tem internet. E não foi dado qualquer tipo de apoio a que eles pudessem ter, por exemplo, chips com internet ou aparelhos para os que não tiverem, para que pudessem acessar. Então, esse ensino remoto que está colocado como uma possibilidade emergencial escancara, por um lado, essa realidade. Por outro, a gente vê, por exemplo, questões básicas como a alimentação das famílias. A gente sabe que a realidade de muitas famílias é que os filhos, principalmente na rede básica, os filhos vão para a escola para se alimentar em grande medida também e dependem daquela alimentação que é dada nas escolas. Alguns municípios, acho que a maioria dos municípios aqui no estado do Rio tiveram uma política de, enquanto esse retorno acontecia, fornecer cestas básicas para as famílias. Muitas vezes essas cestas básicas são pequenas, elas não conseguem suprir a alimentação de um mês inteiro, deveriam ser repostas, deveriam ser aumentadas, além de que uma política de auxílio emergencial seria fundamentalmente necessária, que existe parcamente, a nível nacional, esse auxílio emergencial foi amplamente reduzido para, no máximo, atualmente, R$ 250,00. Já não era um valor suficiente quando foi aprovado lá no ano passado de R$ 600,00. E é necessário também um auxílio emergencial a nível municipal, a nível estadual, que possa completar e ajudar a manter essas famílias. Do ponto de vista do ensino, a situação é essa, completa desigualdade e impossibilidade de acesso. A gente sabe que alguns problemas do nosso país são estruturais e dificilmente poderiam ser resolvidos com alguma medida política, alguma política pública imediata nesse momento, que vão desde a situação mesmo das famílias, se tem alguém para deixar os filhos. A gente sabe que a grande maioria dos trabalhadores foi colocada para trabalhar no abatedor dessa pandemia, numa situação de pandemia descontrolada. Mas a gente acha que algumas coisas também poderiam ser feitas. Com mais investimento em assistência social, com mais investimento em auxílio emergencial, em garantia de alimentação dessas famílias, com fornecimento de, como eu falei, chips, aparelhos, condições de acesso para um ensino remoto emergencial nesse momento. E o cenário que a gente vê é que isso não foi feito. Que realmente, o que a grande maioria dos partidos políticos e dos gestores públicos em geral nos oferece é uma completa ausência ou insuficiência disso. Beleza, Icaro. Você falou de pressão em cima dos governos e dos partidos. Que pressão é essa? Pressão vinda de quem? Eu acho que seria importante a gente colocar isso em discussão. No caso específico que eu estou vivendo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, principalmente na figura da promotora Marcela Navega, ela tem feito, desde o ano passado, uma pressão imensa, tanto sobre o governo municipal da cidade de Maricela, isso tem sido feito também com outras prefeituras aqui do estado, para que fosse implementado de alguma forma esse retorno presencial. Ela alega que é uma despreocupação com as famílias, que os riscos não são tão grandes, que ela chegou a falar em algumas audiências, em alguns encontros, tanto com a prefeitura quanto com os sindicatos, porque ela convoca também os sindicatos da educação para fazer essa pressão. Que todo mundo já retornou, por que os trabalhadores não querem retornar, que a gente só quer ficar em casa. Chegou a ser falado isso em algumas dessas audiências. E nós alegamos que, primeiro, estamos trabalhando, não deixamos em nenhum momento de trabalhar, tentando contato com os alunos de todas as formas, por meio desse ensino remoto, tentando fazer o nosso trabalho. Como professores, como profissionais de educação, boa parte dos profissionais de educação que não são professores, que são funcionários das escolas, trabalhadores desde a limpeza da estrutura, da alimentação, da portaria, trabalhadores das secretarias também estão, inclusive, desde o ano passado, já em trabalho presencial, que, do nosso ponto de vista, não seria necessário. Nós gostaríamos de que fosse focado no atendimento às famílias, por exemplo, pudessem ser publicistas básicas, atividades educacionais, e pudessem um bom acompanhamento remoto. E, se houve um retorno na grande maior parte dos trabalhadores do Brasil, que é a verdade, nós discordamos disso nesse momento de pandemia descontrolada. Seria necessário fazer, realmente, uma medida de lockdown com amplo auxílio à população, não é fechar e deixar as pessoas sem trabalho no cenário caótico da economia do país agora, mas por um período curto, de forma planejada, com auxílio, com apoio à população, com distribuição de cestas básicas, realizar um lockdown e acelerar a política de vacinação, de vacinação, de prevenção. A gente pode, depois, inclusive, discutir como está se dando esses planos de retorno, que é de uma forma completamente desordenada. Não prevê as coisas mais básicas. Então, essas são as pressões que estão colocadas sobre a gente. Alguns gestores públicos foram muito inclinados, desde o começo, a essas pressões, nunca tiveram nenhum problema. Muitas vezes, era a mesma política que eles defendiam, as mesmas visões. Outros se colocaram, num primeiro momento, de forma contrária, mas acabaram assumindo. Hoje, a gente vê que não nos parece, assim, dos educadores da rede pública de Maricá, que seja simplesmente uma questão de pressão. Parece que o governo lá assumiu a camisa também e quer implementar esse retorno independente do que vai significar para a vida das pessoas. Sim, eu li uma reportagem, pelo menos aqui no âmbito de São Paulo, ou Ícaro, que é em relação à questão do ensino privado, colocando que o ensino privado estaria, seria o principal responsável por reabrir, pelo retorno presencial em plena pandemia, porque o ensino privado estaria perdendo dinheiro, comercialidade. Então, inclusive, teve uma fala do sindicato patronal dessa área, falando que, se não reabrir, muitas escolas iriam fechar. Como está dando essa situação no Rio de Janeiro? E você acredita que o ensino privado seria o principal responsável? Olha, Guilherme, nós temos, desde o ano passado, de setembro, se não me engano, também decretos autorizando o retorno do ensino privado. A gente sabe que existe essa pressão dos donos de escola. A luta entre os trabalhadores de educação privada, um sindicato específico dos trabalhadores de educação privada, que é o Simpro, RJ, me parece que ainda ficou muito frágil, muito aquém do que era necessário. Eu não conheço amplamente os casos de luta, mas parece uma luta muito frágil, porque a gente viu um retorno generalizado das escolas, algumas, inclusive, reportando casos e já interrompendo esse retorno presencial, pelo menos por um tempo, devido a contaminações e mortes de educadores, e surtos mesmo da Covid-19 em algumas escolas. sem dúvida que eles são uma pressão para o corretor, vamos dizer, das próprias atividades. É claro que aqui a gente está falando, inclusive, porque eu também sou educador da rede privada, e aqui a gente está falando não de uma pequena escolinha que pode ficar mal das contas e precisar se manter mesmo, a gente está falando, muitas vezes, de grandes redes, de grandes escolas, com muitas filiais na cidade, e que estão pensando principalmente nos seus lucros. Acredito que as pequenas escolas, as escolas de bairro, que realmente precisariam se manter, deveriam receber ajuda para conseguir se manter nesse período, porque a gente sabe que existe, de fato, vai haver uma perda de receita dessas escolas, mas as grandes redes poderiam tranquilamente se manter. Então, foi feito um lobby, uma pressão imensa, de fato, sobre os governos. Mas sobre a educação pública, que deveria ser responsabilidade dos governos, essa mesma pressão não foi colocada, tanto assim que ela foi geralmente atrasada. As escolas particulares, via de regra, retornaram muito antes, estavam pressionando efetivamente para isso, e no caso das grandes redes, aquelas que poderiam se manter tranquilamente durante a pandemia, muitas estavam, inclusive, tendo implementação do ensino remoto, é uma política tão irresponsável quanto a que a gente está falando aqui, para as redes públicas. Mas eu acredito que para a rede pública de ensino, eu não senti tão fortemente essa pressão, pelo menos na minha realidade. Eu sei que há uma pressão generalizada deles por ignorar a pandemia nesse retorno, e claro que isso contribui também para o caso da rede pública, mas eu senti fundamentalmente desses órgãos do judiciário e de vários gestores do executivo, essa pressão pelo retorno. Você chegou a falar do PT, que o PT, inclusive, estaria sofrendo essa pressão. Como que você avalia essa questão do Partido dos Trabalhadores, e como que a CNTE, que é o órgão que organiza o Sindicato dos Professores em âmbito nacional, está lidando com isso? Porque a CNTE é ligada à direção majoritária da CUT, a CUTista. E como que está essa situação? É uma situação que nos levanta também questionamentos. Eu não vou saber te responder exatamente o que está se passando no interior da direção dos sindicatos, das coordenações das federações sindicais, das centrais. Algumas delas, alguns sindicatos, dirigidos pelo PT, outros não. Existem outros agrupamentos também que dirigem alguns sindicatos, e algumas centrais. O que eu posso te dizer é o seguinte, que mesmo esses setores, vamos dizer assim, da oposição parlamentar ao governo do Bolsonaro, que estão se colocando nessa frente. Muitas vezes existem representantes parlamentares de espaços que chegaram a falar contra a implementação do ensino remoto, a uma denúncia do cenário desde a pandemia. De uma forma ou de outra, estão cedendo a essas pressões que estão sendo feitas. Seja, enfim, das escolas privadas, como você mencionou em alguns casos, seja de setores do judiciário que querem implementar esse retorno. Essa pressão está sendo feita e eles estão cedendo. O que a gente tem falado entre os educadores, isso de forma consensual, tem lá no nosso sindicato da rede municipal, o sindicato da rede estadual também, que é o CEP, e nós temos apontado isso, que um governo que se reivindica de esquerda e dois trabalhadores, ele não deveria ceder a esse tipo de pressão, porque o Ministério Público e muito menos até os donos de redes de escolas privadas, eles não têm o poder de decidir sobre esse retorno. Quem tem esse poder é o poder executivo. E, no meu caso, falo bastante da minha realidade aqui também, é uma cidade que o Partido dos Trabalhadores ele governa há 13 anos, já está no quarto mandato seguido, é considerado, inclusive, um ponto de referência de governos do PT, aqui na região, a cidade de Maricá, e onde ele tem uma ampla maioria, a sua coalizão de governo tem uma ampla maioria na Câmara dos Vereadores, uma presença, inclusive, em movimentos na cidade, tem representantes do nosso sindicato que são filiados, que são militantes do PT também, e no qual um governo que, de fato, está preocupado com a vida do trabalhador e da sua população, deveria dizer não, deveria falar, explicar as razões ao Ministério Público, se o Ministério Público vier a fazer uma ação, a judicializar isso, ele pode recorrer a isso, mas deveria buscar justamente postergar ao máximo, ter uma postura realmente de certo enfrentamento a essas pressões, e não é isso que a gente está vendo nesse momento, a gente está vendo realmente uma postura de ceder diante disso, isso não é específico da cidade de Maricá, acontece em outros lugares também, governado por diferentes partidos, existe um caso de uma cidade do Rio Grande do, perdão, do Mato Grosso do Sul, que estava olhando recentemente, governada pelo PSOL, por exemplo, que se foi colocado também, esse retorno presencial. Então, a gente vê isso com uma certa tristeza, talvez não tanta surpresa, porque a gente sabe que essas pressões estão colocadas, só que a gente espera que é um governo que sirva de fato à classe trabalhadora, e que diante de pressões como essa, simplesmente iria enfrentar, iria dizer não, usando os meios disponíveis, mas que não se dobrasse a esse tipo de determinação, porque eles têm autoridade para realizar ou não esse retorno. E no caso dos sindicatos, a gente fica muito nesse questionamento também, até que ponto sindicatos, organizações de trabalhadores que têm essa presença vão realizar esse enfrentamento, para que não fique um clima de estar tudo em casa. A gente percebe que lá na nossa cidade existe um enfrentamento a isso, ainda que tenha pessoas que participam, que são filiados, são militantes do Partido dos Trabalhadores, agora é preciso também que sejam tiradas lições disso. Depois a gente pode falar um pouquinho, mas está sendo implementado de forma extremamente cruel esse retorno na cidade. Inclusive, uma das coisas é que, por exemplo, nem educadores com comorbidade estão sendo isentados de retornar. fomos vacinados com a primeira dose da vacina para os trabalhadores da educação, que não confere a imunidade, já tem estudos mostrando, por exemplo, para essa nova variante delta, a imunização que ela confere é baixíssima, só uma segunda dose realmente confere uma imunidade razoável, boa, para essa variante, e no entanto até pessoas com comorbidade, tem um jornal da cidade que está declarando que já podem retornar sim. estão cobrando que agora esses educadores, muitos, eu estou em contato com eles, eles falam que estão cobrando deles um segundo laudo, um baixo laudo de comorbidade, dizendo que a minha comorbidade ela exige a segunda dose da vacina, não basta a primeira. Então, nesse cenário de pandemia que a gente está vendo, estão pedindo mais um laudo, sendo que já está realizando retorno. Esse retorno está sendo feito já com ameaças de corte de ponto desde a primeira semana, eu inclusive provavelmente terei meu ponto, meu salário, parte do meu salário pelo menos cortada devido a esse processo de greve. Há políticas de colocar alunos de turmas, inclusive de séries diferentes na mesma sala de aula. Eu visitei a escola onde eu trabalho e tinha alunos de três turmas diferentes colocados na mesma sala de aula para otimizar esse ensino supostamente porque vários professores aderiram à greve para o retorno presencial, então alguns estariam, os poucos que estariam precisariam ser otimizados. Então, vamos unir essa turma independente do fato de que isso aumenta a aglomeração, aumenta os riscos de contaminação. Não há protocolo de entrega das máscaras PFF2, as mais seguras para os alunos nem para os educadores. Não há um protocolo de testagem frequente das pessoas da comunidade escolar para verificar se há alguém contaminado, se algum surto e afastar aquela pessoa. Nada disso está previsto nesse retorno. Então, é feito de uma forma extremamente problemática e a gente aponta para aqueles que têm referência na parte dos trabalhadores e é preciso tirar conclusões disso. Cobrem das esferas do partido de vocês, briguem por isso, mas também é preciso tirar conclusões a quem, afinal, está servindo parte dos trabalhadores no governo nesse momento. sem dúvida, não é a mesma política do bolsonarismo, de negação da pandemia, de ignorar completamente o que está acontecendo com a população, de dizer que é todo tipo de impropério, de absurdo sobre isso, mas é uma política que, ao fim e ao cabo, está servindo a interesses também empresariais em grande medida e de retorno presencial, no nosso caso, dos trabalhadores de educação. Você falou da greve, que vocês estão em greve, como que está a greve aí na região? A gente vai ter ainda uma visão mais geral dela, inclusive, tem uma plenária hoje de tarde, após cinco dias já de mobilização, nós temos rodado nas escolas, conversando com os trabalhadores que estão nas escolas e alguns professores já que estão retornando por medo ou por outras razões que têm ou que não vão aderir à greve e pelos profissionais terceirizados, contratados e o pessoal da Secretaria em geral que estão nas escolas desde setembro do ano passado, nós já vimos fazendo esse diálogo com alguns deles. Nós realizamos também a paralisação do ensino remoto por 72 horas, por três dias, para chamar atenção contra esse retorno e buscamos dialogar, fizemos a forma abaixo-assinado, várias escolas têm comissões formadas e estamos realizando abaixo-assinados e conversas com os pais, inclusive com os que querem retornar, muitos nos falam isso, não queria que meu filho viesse, sei que a doença está séria, mas fico com medo de meu filho não aprender nada porque não consigo acessar esse ensino remoto que falam, então essas condições de acesso emergencial que seriam necessárias ao ensino remoto não foram feitas. e essa greve está declarada, como eu disse, essas ameaças de corte de ponto, de ataque aos trabalhadores de educação, nesse momento é ilegal fazer isso porque a greve não foi especializada, não foi dado trânsito julgado em contrário a ela pelo judiciário, estão colocadas essas ameaças também e nas próximas semanas porque esse retorno está sendo feito de forma gradual ainda, alguns poucos anos voltaram na próxima semana praticamente, ao longo das próximas duas semanas praticamente todos os estudantes estão sendo orientados a retornar, os que optaram pelo ensino presencial e nós seguiremos nesse enfrentamento. Já é a terceira vez, Guilherme, que nós estamos realizando um processo ativo de greve, está declarada uma greve para as atividades presenciais desde março desse ano porque esse retorno, como eu falei, ele foi sendo feito aos poucos. Então, alguns educadores são orientados a retornar, outros vêm depois, mas já é a terceira vez que nós estamos enfrentando e tentando postergar. Nas duas anteriores nós tivemos um processo de vitória parcial, um que foi em abril e o outro que estava marcado esse retorno para o início de junho, cerca de um mês atrás e nas duas vezes nós tivemos vitórias parciais de postergar esse retorno. Fizemos manifestações na frente da Prefeitura, realizamos paralisações também no ensino remoto, colocamos, enfim, a pauta da greve e iniciamos com as comissões de mobilização nas escolas. Numa delas, inclusive, nós recebemos a primeira dose da vacina após um desses processos de adiamento desse retorno presencial, só que depois disso parece que realmente a Prefeitura se decidiu a realizar esse retorno presencial de forma intransigente e nós estamos então realizando esse processo, buscando esperar que haja uma segunda dose da vacina para os profissionais de educação, que haja uma ampla vacinação da população de Maricá. Nós estamos preocupados não só com as nossas vidas, mas com também a vida da população. No último ato, que foi na segunda-feira no centro da cidade, que nós estávamos dialogando com a população sobre isso, teve uma cena, inclusive, que me moveu muito de uma menininha de sete anos que estava passando ali pela praça no centro da cidade em que nós estávamos fazendo esse ato e ela, com o responsável dela, se não me engano, a avó, ela pediu para falar e falou sobre o caso que ia dar aula de balé que ela fazia e que duas coleguinhas vieram a falecer devido ao Covid e eu a professora também. Então, é um cenário que é possível de acontecer e que pode muito tranquilamente vir a acontecer de um retorno presencial nessas condições. Então, nós querer evitar esse tipo de situação, esse tipo de absurdo que nos motiva a continuar nessa greve apesar das represálias das ameaças que estamos sofrendo. Sim, e a questão da vacinação, como que você avalia ela na vacinação dos professores e a partir de qual momento na sua opinião deverá voltar? Olha, aqui no estado do Rio de Janeiro varia muito de uma região para outra como está essa vacinação. Nós tivemos uma política na cidade do Rio de Janeiro, em algumas cidades que estavam no esforço conjunto, no consórcio, de vacinar os profissionais de educação. Isso morreu em dois dias, no mês passado, no dia 9 e no dia 16. Foi separado para educadores da rede básica e no outro dia educadores do ensino superior, de cursos profissionalizantes. E foi muito atrasado na nossa opinião essa política de vacinação para os profissionais de educação. E com isso eu não quero dizer que os trabalhadores no geral, que é uma prioridade sobre os outros trabalhadores, porque a gente sabe que tem vários trabalhadores que estão expostos em situações de extremo risco. As pessoas que trabalham com comércio, lojas, os motoristas de ônibus, por aí vai. E que a gente sabe que a polícia de vacinação no nosso país, desde quase 70 e-mails não respondidos, uma fabricante, está atrasada, está gravemente atrasada, gostaria que tivesse uma situação muito melhor, mas a gente acredita também que dentre esses trabalhadores que deveriam receber prioridade estão os trabalhadores de educação, justamente pela função social, pelo papel social que tem a educação na vida das pessoas. A gente já falou aqui e que essa política deveria ter sido implementada anteriormente de vacinação dos profissionais, ela veio muito atrasada e que é necessário manter essa pressão para que a gente tenha vacinação para todos. Os educadores estão participando nos últimos atos que nós tivemos nacionais contra o governo cobrando vacina no braço, comida no prato, vacinação, auxílio. Os movimentos e sindicatos da educação têm se mostrado presentes. E sobre a pergunta que você fez do momento ideal para o retorno, o que a gente gostaria é que esse retorno acontecesse, primeiro, se fosse possível, uma pandemia controlada, existem alguns países que mesmo antes de as vacinas serem aprovadas no mundo, que foi por volta do final do ano passado, dezembro de 2020, começaram a ser realmente aprovadas vacinas. Alguns países ainda já estavam com a pandemia controlada, estavam tendo um número de mortes e contaminações muito baixo e conseguiram em alguns casos voltar, ainda que depois parassem diante de surtos de casos de aumento da pandemia. Essa não é a realidade do Brasil, em que a pandemia está completamente fora de controle. O Brasil, infelizmente, é um dos maiores exemplos negativos mundiais. Diante de um cenário que a gente está vivendo concreto, de descontrole da pandemia, o que é necessário para o retorno das aulas presenciais é a vacinação completa, a imunização completa com as duas doses da vacina, tanto dos profissionais de educação, quanto aí, pelo menos, depende da região qual tipo da vacina, mas lá, aqui no Rio de Janeiro, que predominantemente as vacinas têm sido a AstraZeneca e a Pfizer, a AstraZeneca produzida pela Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, de 70% da população. Então, a gente gostaria disso, de ter 70% da população local, de cada município, onde as escolas voltariam a retornar imunizadas de forma completa, incluindo os profissionais de educação. Para nós, isso é um cenário em que estaria seguro esse retorno, porque esse percentual, ele garante que a doença não vai conseguir continuar se espalhando de forma livre, descontrolada, como está agora. Beleza. Tem uma coisa que seria importante a gente conversar aqui, que é a questão do aprendizado. Você falou a preocupação dos pais, e a gente sabe que é uma preocupação legítima em relação à questão do aprendizado dos filhos. e como que lidar isso depois da pandemia? Porque é algo que a gente vai ter que, os profissionais da educação vão ter que pensar, porque, de fato, vai haver um déficit muito grande. Sem dúvida. É uma... É um déficit que nós vamos carregar ainda por alguns anos. Eu acredito que esse debate, em primeiro lugar, ele tem que ser feito de forma não burocrática, certo? De forma pedagógica, e por isso, necessariamente, por ter que ser feito de forma pedagógica, incluindo os trabalhadores da educação. Dando, inclusive, maior liberdade, maior autonomia coletiva para os profissionais da educação, para que nas escolas, na realidade de cada rede, vejam, possam detectar esse atraso mesmo aqui que vai decorrer da situação da pandemia, essa perda de contato, de acesso, de interação entre a escola e as famílias, enfim, as crianças. E nós estamos fundamentalmente contrários a que seja feito simplesmente uma marcação burocrática no papel, certo? Uma aprovação automática, política, que tem sido seguida e que nós somos contrários. E falamos isso não porque queremos reprovar os alunos ou manter os nos mesmos anos, mas porque é feita num raciocínio, numa linha de pensamento bem meritocrático, bem de temos que bater metas e garantir que os alunos aprenderam, foram aprovados. Essa é a política que tem acontecido aqui nas cidades e no estado do Rio de Janeiro em geral. Os alunos são passados de série, sequer é dada a opção deles poderem refazer o ano de escolaridade. Vários pais com quem eu conversei inclusive colocaram isso, nossa, eu preferiria que a minha filha refizesse o ano em que ela estava e que ela não aprendeu. Ela não aprendeu nada, então gostaria que tivesse essa opção para mim. Então, nós estamos contra essa política burocrática, simplesmente passar ou simplesmente dizer que aconteceu e que funcionou porque, como eu disse, gostaríamos de um ensino remoto mais abrangente e de maior qualidade, que fossem dados recursos para que isso acontecesse, mas a realidade nós temos que falar, nós não podemos fugir dela, nós não podemos simplesmente dizer como a Secretaria de Educação em geral tem feito, que é dizer podemos manter o contato com as famílias por meio do ensino remoto e ele funcionou e tudo correu tranquilamente. Essa pergunta que você me fez é uma difícil resposta porque são muitas realidades diferentes, os desafios são imensos. Certamente nós vamos ter alunos chegando em primeiro segmento do ensino fundamental com dificuldades de leitura, essa não é uma realidade só dessa pandemia, é uma realidade social, como já foi colocado aqui inclusive, que está colocada antes, mas ela sem dúvida aumenta esse gap, essa distância entre o que é necessário fazer. Mas um princípio que deve nos orientar é esse, que haja liberdade para os profissionais de educação, que haja recursos para que eles possam, nós possamos junto com as famílias e os alunos superar esse atraso que a pandemia nos coloca. Espero que realmente a gente possa trabalhar e possa inclusive ter mais, o investimento é muito importante nisso também, para que a gente possa ter mais educadores, para que a gente possa inclusive ter os alunos muitas vezes mais tempo na escola se necessário, com os recursos necessários para isso. Beleza, Ícaro. E como está sendo lidar com as dificuldades do ensino remoto? Porque a criançada muitas das vezes não tem a devida condição para poder exercer o ensino remoto de qualidade? Ainda tem a questão dos professores que muitos ainda não sabem lidar com equipamento, estão aprendendo agora, como que está sendo lidar com isso? Eu falei um pouco já sobre isso, sobre essa carência de acesso ao ensino remoto. É interessante porque no geral nós educadores estamos contrários à adoção de formas de ensino remoto. É uma situação um pouco paradoxal ou contraditória que a gente está colocando nesse momento. Não de uma forma geral, a gente acha que para situações emergenciais como essa que a gente está vivendo na pandemia, a melhor opção é o ensino remoto, porque o mais importante a prioridade é a proteção das vidas. mas em situações gerais, em situações um pouco mais normais com muitas aspas, o ensino remoto ele precariza a educação. E ele precariza a educação porque enquanto numa sala de aula seria ideal que um professor tivesse ali 15 alunos, 20 alunos no máximo para que ele pudesse de fato dar atenção, realizar atividades, avaliações com qualidade com esses alunos e já há uma política de lotação das salas de aula muito maior do que essa, o ensino remoto foi completamente fora de controle. Uma coisa é eu transmitir um vídeo aqui como eu estou falando com você para uma quantidade imensa de alunos. Outra é eu vou poder realmente ajudar esses alunos, eu vou poder realmente ajudá-los a superar suas dificuldades, atirar suas dúvidas, eu vou poder ter uma avaliação de qualidade com cada um deles, vou poder me envolver, interagir com eles, ajudá-los. Provavelmente não. Tem esse aspecto. Nós temos casos de uso do ensino remoto e essa adoção do ensino remoto é uma coisa que já vinha acontecendo antes da pandemia progressivamente, em que um educador ele prepara um material, ele prepara um vídeo exercícios e mesmo que esse educador já tenha sido desligado daquela empresa há muito tempo, esses materiais continuam a ser utilizados. Eles servem ali como uma fonte de geração de riqueza para muitas escolas privadas que usam esse método. Isso enfraquece e precariza as relações de trabalho, isso permite inclusive desligar, como eu falei, esse professor, diminui a preocupação social com a educação. nós vamos ter um largo período depois dessa pandemia de enfrentamento a isso, porque mesmo que nesse momento nós estejamos a favor ainda que criticamente do ensino remoto, nós não somos cegos para o significado que tem esse ensino remoto para a precarização da educação. Existem planos, existem indicações de órgãos internacionais inclusive, como o Banco Mundial, que sugerem que sejam adotados até mesmo para o ensino básico formas de ensino remoto. E a gente está vendo um pouco o ensaio disso durante a pandemia, quando a gente vê gestores falando para a gente que isso está funcionando de forma a dar educação. Vamos deixar claro aqui as coisas. O ensino remoto, ele pode, mesmo nas melhores condições que não estão sendo dadas inclusive nesse momento, ser um quebra-galho, ser aplicado em uma situação de emergência como a gente está vivendo. Ele não substitui a educação presencial, o papel social da escola, dos educadores, o contato, da troca, da interação que existe na sala de aula e do potencial muito maior de aprendizado que tem. As crianças, principalmente, elas não são um adulto disciplinado que vai ali de manhã pegar o computador, ligar o computador, fazer a leitura necessária, assistir, enfim, material digital, enfim, multimídia ali, realizar as atividades. Isso é uma fantasia. Muitas vezes nem os adultos conseguem, tem dificuldade no ensino remoto, o ensino remoto ele geralmente é realmente para situações que você às vezes não tem opção, as pessoas muitas vezes adotam isso por falta de tempo ou por falta de acesso no local onde residem. Então, para as crianças isso é um total delírio. As crianças que estão conseguindo acessar o ensino remoto, os alunos com quem eu tenho contato nesse processo, eles, sua ampla maioria, estão recebendo um auxílio dos pais. Os pais estão podendo dar essa ajuda ali no processo, para a realização das atividades, ficam ali em cima ajudando e para muitas famílias é como eu falei, essa não é uma realidade, é uma situação de problema estrutural mesmo no nosso país, de não poder, os pais não podem dar esse auxílio. Então, esperamos que isso não se generalize, que não se tome falsamente um conto de fadas de que funcionou esse ensino remoto, é bom deixar isso claro, gostaríamos que as condições de acesso fossem melhores, mas não somos acríticos a esse ensino remoto, muito pelo contrário, somos bastante críticos às experiências que temos tido com ele. Sim, eu escuto muito, agora, com o espírito de pandemia, que a educação virou um ensino essencial. Eu também já fui professor da rede pública aqui em São Paulo e a gente sabe que a última coisa que a educação é para os governos, principalmente a educação da classe trabalhadora é essencial. O que está por trás desse discurso que para mim soa bastante hipócrita, inclusive? Sobre a educação ser considerada serviço essencial? É. Você disse tudo, né? Isso aconteceu aqui no meio da pandemia justamente para quebrar greves e movimentos dos educadores contra o retorno presencial e contra isso foi feito para justamente dar um respaldo jurídico às categorias que são consideradas essenciais, os ramos da economia que são considerados essenciais, eles têm uma obrigação do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, a não paralisar completamente as suas atividades, eles são obrigados a manter um certo percentual dos trabalhadores funcionando, mesmo que o sindicato desse ramo, dessa categoria declare greve, então isso foi feito pura e simplesmente com esse objetivo, não existe, tanto isso que só foi feito agora, a educação de qualquer ponto de vista ela está longe das prioridades do que é considerado essencial, e mais, essa essencialidade, essa importância da educação ela deveria se valer principalmente na preocupação das vidas dos profissionais de educação, no primeiro mês de retorno tivemos falecimento de oito na rede estadual de São Paulo de oito profissionais de educação, não sei nem como estão esses dados agora, houve o recesso, esse retorno presencial continua, nós depois vamos ver a conta quando provavelmente saia aquele dado que eu te falei, de aumento de 128% de desligamentos por óbito de profissionais de educação entre 2021 e 2020, quando a gente tiver esse dado para 2022, a gente vai saber o impacto disso, então, hipocritamente se considera a educação serviço essencial pura e simplesmente com esse objetivo de quebrar a resistência dos educadores e se desconsidera o essencial da vida, da proteção da vida das todas as pessoas da comunidade de falar. Sim, outra coisa que o pessoal fala, principalmente os tais chamados especialistas, em relação à questão desse tema, é que a questão do convívio da criança com um colega e tal, mas aí eu me pergunto e eu queria que você respondesse, para que adianta fazer com que a criança interaja nesse momento de pandemia, sendo que ela pode infectar e levar a doença para casa ou também se infectar? É, e até os próprios protocolos de retorno, embora a gente saiba que não vão ser cumpridos à risca, eles dizem que deve-se manter sempre, a todo momento, um distanciamento entre os alunos. A escola, ela é local de troca, ela é local de interação, de convívio dos profissionais envolvidos todos e das famílias e dos alunos. Esse conjunto que a gente chama de comunidade escolar. Isso não vai ser possível nesse momento. Melhor dizendo, não vai ser possível nesse momento ser feito com segurança. então, a gente fica pensando os benefícios que efetivamente vão ter esse retorno presencial. Na minha rede, por exemplo, esse retorno está sendo feito com horário reduzido e estão indicando para os profissionais de educação que nós vamos ter que dar aula no presencial e continuar atendendo no ensino remoto porque uma boa parte, vamos dizer assim, metade dos alunos escolheram não retornar presencialmente, assistir só o ensino remoto. Então, você está aumentando a carga de trabalho sobre esses educadores. Eu não saberia nem dizer com qual qualidade esse ensino remoto ele seria realizado. Tem muitas escolas que não tem nem ali acesso à internet no município. Então, como que ali eu vou estar ao mesmo tempo atendendo uma turma presencialmente e ao mesmo tempo estar atendendo uma outra remotamente, postando atividades, tirando dúvidas, postando isso. A precariedade é total. Não existe isso de forma não está colocado de forma séria. Isso é pedagógico é absurdo. Como eu te disse, no município de Maricá é previsto, inclusive, colocar turmas de séries diferentes se for necessário para otimizar esse retorno. Como é que eu preparo uma aula, organizo uma aula, uma atividade, suponho que eu faça esse retorno presencial e eu chego ali, na verdade, tem três turmas diferentes, uma de sétimo ano, uma de oitavo ano, uma de nono ano, que são abordagens distintas, são idades, inclusive, diferentes. Nem toda discussão eu posso levar para uma idade e para outra. Quer dizer, a preocupação pedagógica aí, ela é zero, ela passa longe. Então, todo esse processo que está se dando, ele, ele, de fato, nos deixa pensando, como a gente vai efetivamente ajudar a educação com esse retorno presencial, em que não vai haver esse contato, apesar de tudo, porque os alunos, eles vão interagir entre si, eles têm uma demanda, claro, afetiva, eles têm uma demanda social de ter contato entre si e isso vai aumentar, infelizmente, as chances de contágio no atual cenário. Mesmo que os protocolos afirmem que não, isso vai acontecer e nós não temos nenhuma resposta clara de, então, as escolas vão fechar, então, quando descobrirem esses casos, quando começarem a aparecer detecções do COVID, a gente não tem isso, mas essa é uma necessidade, de fato. Nesse momento, o mais seguro é que isso fosse feito com as famílias, só com os grupos próximos, pessoas que já estão vacinadas e que na escola isso vai se manifestar e, infelizmente, no atual contexto de retorno, isso vai levar a maior incidência de casos. Eu acho que seria realmente muito mais sensato, o que a polícia nós estamos defendendo, esperar um retorno seguro para que, então, a escola possa cumprir esse papel de envolver troca, de envolver interação, eu posso me aproximar de um aluno para falar com ele sem medo de me contaminar ou de contaminá-lo, entendeu? Eu posso dar aula sem ter, além de uma máscara, talvez até um face shield, não está sendo distribuído, mas eu provavelmente usaria se vier a ser colocado nessa situação, um face shield, enfim, os protocolos de proteção. pergunto, como é que eu vou conseguir dar aula direito assim, interagir com os alunos, dar uma aula de qualidade dessa forma? Não vai ser um ensino de qualidade, ele não vai agregar, não vai contribuir e ainda precariza para aqueles que conseguirem conseguem acessar o ensino remoto, diminuir a qualidade que eu poderia prover para esses alunos também. Ô, Icaro, uma coisa que me chamou muita atenção aí em uma das suas denúncias, essa questão de colocar a criança de sexto, sétimo, oitavo ano em tudo na mesma sala. A gente sabe que apesar do retorno das escolas, existe um certo protocolo, porque não dá para escancarar e colocar 50 alunos numa sala nesse momento. Aí seria muita batalhação, inclusive. mas só que me chamou muita atenção porque em relação à questão dos protocolos, qual que seria o protocolo para as escolas desse momento e na sua opinião por que você acha que não está sendo cumprido? Bom, a resposta de por que não está sendo cumprido eu vou dar primeiro, depois eu falo qual está sendo qual deveria ser o protocolo seguido. Isso tem variações, é claro, de uma rede para outra, vou falar muito mais da minha experiência, estou acompanhando também de outras redes como o Rio de Janeiro e Niterói e eu preciso deixar isso claro, que eu não tenho como falar amplamente de todos como está sendo acompanhado, como está sendo implementado isso pelas cidades pelo Brasil porque existe uma variação imensa. não está sendo cumprido, primeiro deixar claro, somos contra o retorno com qualquer protocolo porque nesse momento nenhum protocolo vai garantir uma segurança completa. Não está sendo cumprido, mesmo os protocolos que são determinados pelas prefeituras, por que isso envolve, em primeiro lugar, custos? custos e muitas vezes custos que não estão, que as prefeituras e governos estaduais não se dispõem a assumir. Então, é muito mais fácil eu botar algumas garrafinhas de álcool gel, está certo? Na minha rede até os trabalhadores da portaria estão sendo orientados a medir, mas aquela medição de temperatura no pulso que também alguns supermercados estão fazendo que já se mostrou cientificamente que isso não tem efetividade. Deveria ser medido na testa, enfim, com algum outro tipo e, enfim, não há uma instrução para a população da importância disso. é muito mais barato você fazer isso do que você fazer efetivamente algum protocolo que pudesse ser considerado mais seguro. Tem alguns estudos já mostrando isso que a condição de retorno menos perigosa, que apresenta menos risco, é uma que envolve, primeiro, plena vacinação dos profissionais de educação, todo mundo usando as máscaras mais seguras, PFF2 ou EN95, e uma política de testagem bastante regular. Uma vez por semana ou a cada duas semanas a gente testar todos os alunos, todos os professores. Esse é o cenário que seria, vamos dizer, poderia ser considerado menos danoso de retorno, porque aí você consegue rapidamente detectar casos de doença não fica uma coisa só sintomática, de acitar com febre. A febre pode ser outra coisa, até ter o resultado do exame, quando e como esse exame vai ser feito. Você ou afasta uma criança desnecessariamente ou você, muitas vezes a COVID não manifesta esse sintoma da febre, então a pessoa que não está com esse sintoma ou que está, às vezes, assintomática vai continuar ali. Você tem que fazer uma testagem mesmo, você tem que fazer o exame de COVID regularmente. Você diminui isso, porque um educador que esteja amplamente imunizado, ele vai ter contato com muitas turmas, com muitos alunos, então se esses educadores estão imunizados, eles vão ter uma chance muito menor de contrair COVID, vão ter uma chance muito menor de transmitir COVID, eles não vão ter contato com turmas diferentes, com séries diferentes, com outros professores, os professores circulam muito no ambiente da escola. e essa máscara, que inclusive você consegue comprá-la no atacado por valores até às vezes próximos de um real ou menos que isso, e que deveria ser distribuída. Isso, inclusive, para a população como um todo, a produção dessa máscara deveria estar sendo massificada e distribuída para a população. Nós não temos essa política a nível nacional e também não vi isso em nenhum protocolo de retorno no qual eu estudei, no qual eu me debrucei. É o tipo de coisa que a gente fica pensando, como é que as pessoas que realizam esse protocolo não são pessoas desinstruídas, que não estão cientes, como é que elas vão dormir à noite tendo feito esse protocolo. Na nossa categoria, nós fizemos um documento de crítica, de questionamento ao protocolo de segurança, apontando essas e outras outros furos, coisas que ficam sem resposta nesse plano de retorno e justamente porque eles sequer prevê isso. Fala-se, por exemplo, de aulas de educação física e se sugerem algumas atividades. Se você colocar... Tem muitas escolas no nosso município que não têm quadra. Algumas têm um espaço reduzido de quadra esportiva. Então, como é que você vai fazer isso com distanciamento se for uma quantidade grande de alunos? Prevê-se até 18 alunos por turma. Nesse cenário de pandemia, que as turmas às vezes chegam a 38, às vezes 40. Então, é um cenário de perigo. Não tem outra... De risco. Não tem outra forma de descrever. E esse... Esse... Isso que você chama atenção, né? Isso está previsto também no plano de retorno da nossa secretaria e está previsto também no de outras, né? Que é esse retorno com salas de aula multisseriadas em que o professor vai chegar ali e vai descobrir quais séries ele vai dar aula. Então, isso, como eu falei, aumenta os riscos, mas foi dado liberdade para as direções escolares e a gente vê, né? Algumas direções têm uma postura mais de não querer fazer isso, de fazer uma certa... Buscar minimizar. Outras implementam exatamente como está previsto ali. Então, realmente, o motivo é esse, né? Não querer arcar com os custos e não querer conversar com os professores que estão em greve, que estão contrários a isso, ao retorno presencial. E qual que... O que que eles falam, Ícaro? Porque, assim... Porque isso é inadmissível, né? Até pelo... Assim, você falou dos protocolos e eu concordo com você, mas isso é inadmissível até do ponto de vista formal que é colocado, né? Do distanciamento, da aglomeração, né? O que que eles justificam perante esses... Perante as regras básicas, assim, que a gente tem que viver durante a pandemia? Justifica-se que está dentro do padrão ainda considerado seguro. Eu fui na minha escola essa semana, né? Mobilizar a favor da greve pela vida e eu presenciei uma dessas situações. Se não eu não tinha 15 alunos na sala de aula, eu ficaria muito incomodado, né? Nessa sala de aula, preocupado mesmo, né? Isso não era necessário. Isso podia ser evitado. Mesmo nesse cenário de retorno. É justificado isso, que existe uma certa metragem, né? O tamanho das salas de aula e se calcula ali, né? Que dentro daquele espaço com aquele distanciamento ali de um metro e meio seria possível colocar essa determinada quantidade de alunos. Então, se faz esse cálculo de que é possível colocar aquela quantidade, mesmo quando isso pode ser evitado. Não à toa, eu tive a oportunidade de, nessas duas ocasiões dessa semana que eu fui à minha escola dialogar sobre isso, sempre representantes da Secretaria de Educação. Lá, presentes e aparentemente não só concordando com isso, como inclusive me pareceu fazendo uma certa, um estímulo para que isso fosse implementado dessa forma. A justificativa é essa, está dentro das regras que foram previstas no nosso plano de retorno. Além disso, a gente ouve também que, no caso da cidade onde eu trabalho, de Maricá, a situação está muito melhor do que em outros municípios onde o retorno foi feito sem sequer uma dose da vacina para os educadores e a gente fica no papel de apontar que isso ainda não é o suficiente. Que, inclusive, como eu falei, essa variante nova da Covid, uma dose da vacina é muito pouco eficiente enquanto esse contágio, mas as justificativas são basicamente essas. Mas eu fico me perguntando também como é feito isso. Realmente é uma posição de colocar outras prioridades acima da segurança da vida da comunidade escolar e acima, inclusive, de qualquer preocupação não só sanitária, mas pedagógica. Sim. Agora, para fechar o nosso bate-papo, Ícaro, a gente sabe que, além da questão da vacinação, a gente tem uma questão da estrutura da escola. Muitas das escolas públicas no Brasil inteiro não têm uma estrutura adequada para receber os alunos num retorno numa pandemia. Na verdade, muitas das escolas não têm uma estrutura adequada para receber os alunos num retorno normal, principalmente numa pandemia. Como que é a situação em Maricá e no Rio de Janeiro? Isso vai variar muito também. Tem algumas escolas com uma estrutura melhor. de fato, na cidade do Rio de Janeiro, esse retorno foi feito de uma forma em que algumas escolas em que se considerou que havia maior estrutura foram feitas primeiro, esse retorno, deixou outras para depois, mas não há nenhuma garantia disso não causar contágio, aglomerações e mesmo essas que havia se considerado que não estavam preparados para esse retorno já está sendo feito agora, já está sendo implementado também. Eu me pergunto quais mudanças estruturais, será que construíram salas de aula maiores, mais arejadas, se for uma reconstrução completa ou como eu falei, se colocou ali um álcool gel ali na entrada. No município onde eu trabalho, vou te dar um exemplo concreto, a sala de aula onde eu dou aula, é uma escola que ainda está em construção, ainda está finalizando a construção do prédio, então as salas de aula são contêineres. E a ventilação deles é muito pouca, tem pequenas janelinhas, foi orientada a dar aula com as portas abertas, com tudo que puder aberto e ainda ligado lá com o aparelho de ar-condicionado, mas são ambientes com pouca ventilação, são pouco arejados e isso aumenta essa preocupação. Tem escolas que, visitando essas escolas para ver como estavam sendo implementados esses protocolos, esse retorno, a gente vê claramente que você sente uma sensação de abafamento, que ali não tem uma estrutura, uma condição necessária. Isso entra naqueles problemas que eu citei lá como problemas estruturais do nosso país, da nossa educação, eles não são só agora para o Covid, como você mencionou, e reforçam esse nosso grito, essa nossa alerta que está sendo feita, os educadores estão fazendo esse alerta e, infelizmente, eu acredito que nós teremos razões, teremos que, terá que ser mostrado que nós temos razão da pior forma possível, porque não há uma previsão de interrupção desse caminho que está sendo trilhado pelos gestores públicos, pelos governos e são condições que, efetivamente, você vê claramente que não poderia ser feito um retorno, não tem condição alguma disso dar certo. Sequer os próprios protocolos que são estabelecidos, que já ficam muito aquém do que seria necessário, eles são cumpridos, efetivamente. Então, salas de aula muitas vezes são salas de aula pequenas que não vão poder, mesmo com a previsão de ter no máximo ali 50% do que seria considerado uma lotação dela ocupada, impedir que haja o contágio dessa doença enquanto ela estiver fora de controle no nosso país, enquanto a gente não souber, não tiver um mapa de controle de manter e vejam as pessoas que estão isso implica uma política de testagem massiva, manter quem está em quarentena, quem tem a doença em quarentena, enquanto a gente está numa situação de cegueira total e não há nenhuma estimativa de que isso vai mudar, o nosso governo federal não tem menor interesse não vai fazer isso acontecer, é um grande risco, a gente está realmente preocupado com que perceber história, ver tragédias familiares acontecendo diante de nós que poderiam poderiam ser evitados. Então, acho que é isso, pessoal, então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mise de Debates, primeiramente, quero agradecer ao Ícaro, gostei bastante da conversa e espero que possa contribuir na luta da categoria, seja de Maricá no Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro enquanto Estado, mas também do Brasil inteiro, para a gente estar fazendo essa série aqui dos professores, estamos aqui entrevistando professores de diferentes regiões do Brasil para a gente ver como está essa situação, o canal que vem se empenhando para discutir questões relacionadas à pandemia do sentido mais amplo possível. Então, quero agradecer ao Ícaro e aí eu passo o pastão para ele fazer as considerações finais. Muito obrigado pelo espaço, né, Guilherme? Queria agradecer também ao Márcio que fez o link aí, o contato com você e dizer para os trabalhadores de educação que nós continuaremos na luta denunciando não só esse retorno, enfim, mesmo que haja derrotas e esse retorno denunciar os absurdos. Nós não ficaremos calados enquanto genocidas e genocidas hipócritas que dizem que não são fazem isso. Nós vamos denunciar e vamos dialogar com a comunidade sobre isso que está acontecendo. Também fazer o convite se alguém quiser conhecer o coletivo que eu participo, o Coletivo Educação Socialista, tem uma página no Facebook que é o facebook.com barra coletivo educação socialista sem os acentos para conhecer ali o programa que a gente defende para a educação, para os trabalhadores da educação e para todos aqueles que precisam desse serviço que é essencial não pelos motivos que ele foi declarado essencial agora mas que efetivamente é essencial para a sociedade portanto devia ser mais valorizado. Então é isso pessoal mais uma vez agradecendo ao Icaro agradecendo a você que estiver nos assistindo nesse vídeo que estiver assistindo peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de tudo um pouco curta esse vídeo curta outros vídeos que estão sendo produzidos para aqueles que tiverem alguma dificuldade de se inscrever é só ir num botão assim lá e inscrever-se que você já está com a sua inscrição feita tem que fazer um um e-mail que está no Google mas isso aí é tranquilo também quero pedir para que curta a página do Facebook do Mesa de Debates compartilhe nas redes sociais esse e outros vídeos e siga a gente no Instagram e além de comentar faça seus comentários se concorda com o Icaro se não concorda coloca suas opiniões vamos debater esse tema que o debate não se escota aqui no vídeo mas continua nos comentários e tudo mais então é isso pessoal muito obrigado a todos e até a próxima fui e aí Obrigado.